Música Boa noite, começa agora mais uma edição do Tela 1. Eu sou Natália Bezerra. E eu sou Laura Zanoni e na edição de hoje você vai conferir. Dia da Cultura. Conheça a história de pessoas que vivem pela arte. Curitiba é uma cidade onde a arte vive em cada canto. Os artistas daqui são apaixonados pelo que fazem e dedicam suas vidas a criar e inovar. Heróis de quatro patas. O treinamento dos cães policiais. Faruque e tantos outros cães da Polícia Civil do Paraná encerram cada operação como parte de uma verdadeira equipe. Ao longo dos anos, deixam marcas e cumprem um papel que vai além do trabalho. Projeto de dança que mudou a vida de um estudante de escola pública. A dança me levou para muitos lugares através do movimento de acreditar na escola pública. Tudo que nós fazemos é fruto de uma relação com os estudantes. Com casa cheia, o Atlético perde para o Vitória e retorna para a zona de rebaixamento. Tudo favoreceu o furacão na tarde de sábado. O jogo era em casa, os ingressos haviam sido esgotados e a torcida prometia apoiar durante os 90 minutos. Perão, fanático! Tudo isso você confere na edição de hoje do Tela 1. Hoje é dia de show e a banda inglesa Kine desembarca em Curitiba para uma apresentação muito aguardada pelos fãs. Vamos agora ao vivo para o Teatro Positivo conferir as expectativas e os preparativos com o nosso repórter Leonardo Sibben. Boa noite, Léo! Olá, boa noite! Laura, boa noite, Natália! Estamos aqui em frente ao Teatro Positivo, onde acabou de começar o show da banda Kine. Os portões abriram às sete e meia da noite e começaram a entrar um monte de gente. O pessoal estava eufórico e ansioso aqui nos portões de entrada. Eu e a nossa repórter cinematográfica Daniela de Goiz acompanhamos toda essa movimentação para vocês. O show de hoje está completando 20 anos do aniversário do álbum que lançou a banda Kine para o mundo. O álbum Force and Hope and Fear. Hope and Fear, perdão. E eu estou aqui hoje para trazer para vocês um convidado especial. Estou aqui com o Fábio, mais conhecido como Winchester. O Fábio que é jornalista e ele veio aqui cobrir o show. Então, Fábio, o que você está achando dessa parte inicial das pessoas aqui ao redor? O pessoal veio, pelo que a gente percebeu, pessoas vieram para curtir o espetáculo. É uma banda boa, estamos no 90, então tem um público fácil. Pelo que vocês podem ver, com as portas estão fechadas, está rolando, o pessoal já está lá dentro. E você conhece um pouco a banda, é fã? Cara, pelo que a gente pôde ver pela banda, o pessoal já conhece algumas coisas, ela começou mais ou menos na década de 90, certo? Apesar de só ter lançado mesmo o disco principal dele, Hope and Fear, que hoje completa 20 anos, em 2004. Mas é uma banda que já vem numa crescente desde 1995. Legal, muito obrigado, Fábio. E lembrando, gente, que esse show abre a mini-turnê da banda Kine aqui no Brasil. Eles fazem hoje, estão fazendo, na verdade, ali atrás, o show começou às 8h50, fazem o primeiro show deles no Brasil aqui em Curitiba. E daqui dois dias, quinta-feira, dia 9, eles seguem para o Rio de Janeiro, onde vão fazer mais um show. E finalizando, vão para São Paulo, no sábado, dia 11, fazendo mais um show na mini-turnê deles aqui no Brasil. E depois, eles seguem para o Uruguai e logo em seguida, a Argentina, para finalizar a turnê deles aqui na América Latina. Natália, Laura. Que maravilha! Muito obrigada, Leonardo. Obrigada, Léo. Eles são reais, corajosos e estão sempre prontos para servir. Conheça agora os heróis de quatro patas da Polícia Civil do Paraná. Esse é o Faruque, e ele está quase sempre em alerta. Na Polícia Civil do Paraná, ele é um dos cães treinados para rastrear e ajudar na localização de armas, drogas e munições. O que a gente faz é lapidar os cães para a nossa realidade. Os ambientes que a gente vai trabalhar exigem um treinamento mais específico. Então, o cão chega com o odor já apresentado, ele já chega apto a fazer o trabalho, mas a gente acaba lapidando ele para se enquadrar na nossa realidade. Para que um cão de faro esteja pronto para essas operações, é preciso treinamento contínuo. As raças mais comuns nesse trabalho são escolhidas pela resistência e facilidade em aprender comandos. As mais popularmente utilizadas para a detecção de odor, esse cães de faro, são o pastor alemão e o pastor belga Malinois. Nessas duas especificamente, o treinamento é o mesmo. A gente acaba notando um pouquinho de diferença de um para o outro, mas é em termos de característica da raça. O resultado é o mesmo. A preparação, no entanto, não garante controle total em campo. Ambientes barulhentos, com muitos cheiros e distrações, são cenários comuns nas operações. E é nesse contexto que o treinamento diário faz diferença. A gente opera em ambientes muito diversos, ambientes hostis, ambientes insalubres. Existem muitos aspectos que a gente chama de distratores, que fazem com que o cão se distraia em alguns momentos. Acontece, então a gente faz correções durante a operação. É muito dinâmica, é uma coisa que não tem como você prever o que vai acontecer. Você tenta garantir que o ambiente tenha uma segurança mínima para o animal. O cão e o operador passam a maior parte do tempo juntos. E essa convivência cria uma relação que vai além do treinamento. Esse vínculo afeta diretamente a forma como o cão responde em situações reais. Para a gente, quanto mais vínculo e elo existem entre o animal e o operador, melhor. Então sim, nós temos relação de afeto com os cães, nós temos relação de carinho. É uma consequência normal da nossa rotina de trabalho. O que a gente cuida é que tem uma espécie de doutrina e procedimentos que a gente segue para não fazer com que o cão perca aquela essência do trabalho. Mas isso não impede que a gente tenha os momentos de brincadeira, momentos de carinho. Com o tempo, o trabalho exige uma adaptação na rotina desses cães. Quando o rendimento começa a diminuir, chega a hora de planejar a aposentadoria. A gente tem uma média de oito anos de trabalho. Mais ou menos nesse período, ele vai perdendo o interesse. Ele vai caindo de rendimento, então a gente vai diminuindo a frequência, vai respeitando, porque tem uma vida útil também, assim como um atleta. A prioridade é sempre garantir que eles fiquem com quem estiveram ao lado por tanto tempo. É dada a prioridade para essa pessoa, que na maioria dos casos é o que acontece, ele acaba ficando com o operador. Quando o operador não pode ou não quer ficar com o cão, é feito um concurso interno da Polícia Civil. Caso não haja o interessado dentro da Polícia Civil, a doação é aberta para a comunidade. Faruque e tantos outros cães da Polícia Civil do Paraná encerram cada operação como parte de uma verdadeira equipe. Ao longo dos anos, deixam marcas e cumprem um papel que vai além do trabalho. Ai gente, um fofo esse Faruque, né? E é muito importante a gente saber qual é a rotina dos cães que ajudam na segurança pública do Paraná, né Laura? É isso aí. Nesse último domingo, aconteceu a primeira fase do Enem. E a nossa repórter, Jane Lima, nos traz mais informações sobre esse concurso que muitos estudantes aguardam. Boa noite, Jane. Boa noite para vocês, meninas aí no estúdio. Boa noite para vocês, pessoal que está nos acompanhando de casa. Hoje nós vamos falar sobre o Enem. Olha só, gente, as informações. 4,3 milhões por cento, pessoal, 4,3 milhões de inscritos no Brasil. 1,6 milhões são concluintes do ensino médio. E o Paraná ficou com 179 mil inscritos. Para você que vai fazer a prova, esse último domingo, agora, esse domingo é o último dia, tá pessoal? O portão abre meio dia e ele fecha às 13 horas. Não esqueça a sua caneta preta transparente e o seu caderno e a sua garrafinha de água. Boa sorte para vocês e agora com vocês, meninas, aí no estúdio. É isso aí. Obrigada, Jane. Nossa equipe flagrou uma prática cada vez mais recorrente nas ruas de Curitiba. Jovens pegando rabeira no ônibus. Para quem não sabe, rabeira é quando alguém segura na lateral ou na traseira do ônibus para tentar pegar uma carona. A cena demonstra o perigo que esses garotos enfrentam ao se agarrarem nos veículos, ignorando os riscos de acidentes. Recentemente, a Câmara Municipal de Curitiba lançou um projeto de lei cujo objetivo é combater essa prática perigosa. Além de intensificar a fiscalização, a lei busca também ampliar as ações de conscientização sobre os riscos da rabeira. A expectativa é que, com o aumento da fiscalização e a realização de campanhas educativas, seja possível reduzir o número de acidentes e evitar que essa prática continue a colocar em risco a vida dos jovens e a segurança do trânsito na cidade. Agora, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Se te disseram que seu caminho é um só, entenda que existe um universo com infinitos caminhos para você explorar. Então questione, transforme e realize. A gente vai estar aqui para te mostrar os caminhos. E a sua história é você quem faz, do seu jeito. Encontre seu caminho, faça sua história. Universidade Positivo. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Outra região também bem movimentada foi na região do Tarumã Próximo ao Shopping Jockey Estamos aqui na frente do Teatro Guaíra Hoje está tranquilo Mas no dia 8, agora de novembro Não vai ser tranquilo assim não Será o show de Rick Renner Voltamos ao estúdio Obrigada Gabriel Hoje é o dia da cultura E nossa equipe foi conhecer de perto Os dois lados de quem vive da arte Confira agora na reportagem Curitiba é uma cidade onde a arte vive em cada canto Os artistas daqui são apaixonados pelo que fazem E dedicam suas vidas a criar e inovar Com suas habilidades, eles transformam seus talentos Em experiências que tocam as pessoas E refletem a diversidade cultural da cidade Um desses artistas é Leonir Que se transforma em uma estátua Surpreendendo quem passa pelo centro da cidade Eu comecei no circo na verdade Daí eu fui para a rua fazer um teste e deu certo Estou aqui até hoje, faz 26 anos Como eu trabalho em circo Desde pequena eu já estava viajando com o circo Levando fora A Estátua da Paz é um artista de rua muito conhecido em Curitiba Ele traz mensagens de paz e alegria para as pessoas Sempre com um jeito carismático que encanta a todos Desde criança, Leonir é apaixonado por circo e teatro E usa essa paixão para fazer sua performance ainda mais especial Sou um certo mensageiro Quem entrega a mensagem Daí eu contei esse nome Pega esse cartãozinho de bíblia Deu pé, tiro xerox E vou cortando eles Um reciclo, isso Um reciclo Se eu sair da rua e ficar Acho que em três dias em casa Tipo assim, trabalhando em outro lugar Eu sinto falta da rua já Quer vir logo já para a rua para me apresentar, né Eu gosto de apresentar na rua Aqui tem bastante público Assim, diferente, sabe A gente pega Pega turistas de fora também Apesar das dificuldades que encontra como artista de rua Como o dia em que sua bicicleta foi roubada enquanto trabalhava Ele continua compartilhando sua arte com o público todos os dias Para Leonir, essa dedicação é o que inspira a seguir em frente Pois a paixão pela arte é sua verdadeira motivação A arte para mim é toda, né A arte de rua, em cerco Eu montou um cerco e já estou lá já Ninguém serve para montar, desmontar Embora os artistas enfrentam muitos desafios Sempre existem aqueles que se empenham em defender seus direitos Luiz Vidal, advogado especializado em direito cultural É um desses defensores Ele trabalha para garantir que as criações dos artistas Sejam respeitadas e que eles tenham o apoio necessário Para seguir sua paixão sem preocupações Além de advogado, Vidal é artista plástico E diretor do Museu Alfredo Anderson Ele já participou de diversos projetos E se considera privilegiado por trabalhar com o que ama Que é a arte Quando criança, ele adorava desenhar em revistas Deixando sua imaginação fluir nas páginas Hoje, ele acredita que a arte tem o poder de transformar a vida das pessoas Eu acredito, assim, que a gente deve ter arte boa e arte ruim É tão mais simples a classificação E a gente tem que consumir o que é bom para a gente, né E nem sempre o que é bom para a gente é bom para o outro Mas eu acho que isso é uma definição A arte é o que dá prazer Assim como Luiz, Merve sempre foi apaixonada pela arte Para ela, a magia da criação acontece no palco e em frente às câmeras Após enfrentar várias portas fechadas e ouvir muitos não Ela decidiu abrir sua própria escola de teatro Nesse espaço, Merve incentiva outros artistas A explorar sua criatividade e a se expressar É tão bacana quando você vê alguém de Curitiba Que a gente sabe que tem um potencial artístico fantástico Se destacando no mercado de trabalho Fazendo um trabalho no cinema, na TV Ou mesmo no teatro com produções Por exemplo, agora tem o TCP, né Que abriu novamente testes Poxa, é muito legal ver isso acontecendo Para mim é super importante ver os artistas curitibanos Tendo esse destaque Sendo aqui, sendo fora, sendo no Brasil, enfim, né Ser artista é uma forma única de se expressar Seja fazendo arte na rua, pintando, dançando ou atuando Fazer arte é um desafio constante Mas é essa luta que torna tudo tão valioso Ser artista é fazer da vida um verdadeiro palco Seja onde estiver Sempre muito importante a gente falar sobre cultura Enfatizar a arte, né E reconhecer esses artistas que vivem o dia a dia Da arte na pele, né Um projeto do Colégio Estadual do Paraná Está mudando vidas de quem sonha em viver através da dança O projeto Dansep Incentiva de maneira educacional Os alunos a desenvolverem habilidades artísticas Veja na reportagem a seguir Como a dança nas escolas é uma ferramenta de transformação A dança vai além do simples movimento Ela é uma ferramenta de transformação E proporciona aos estudantes Oportunidades de crescimento pessoal Social, acadêmico e profissional Através da dança Os jovens encontram uma maneira de expressão Ganhando confiança E desenvolvendo habilidades essenciais para a vida Um exemplo inspirador é a história de Christopher Matheus Um estudante que encontrou na dança um propósito E motivação para enfrentar seus desafios Sua trajetória é marcada por dedicação e perseverança Ao ingressar nas aulas de dança Ele não apenas aprimorou suas habilidades artísticas Mas também desenvolveu disciplina Conhecimento E uma visão mais preparada para o futuro Foi aqui, no Colégio Brasílio Na cidade industrial de Curitiba Que Christopher desenvolveu seu amor pela dança A vida de Christopher nunca foi fácil O jovem de família humilde E ex-aluno de escola pública Conquistou o seu sonho De cursar em uma universidade Aos 15 anos Ele já estudava para alcançar o objetivo De entrar em uma faculdade E foi aprovado em dança Na Universidade Estadual do Paraná A Unispar Hoje, Christopher, professor e dançarino Nos conta como a educação mudou a sua vida A dança é um lugar muito incrível na minha vida Eu acho que tudo que eu conquistei Tudo que eu sou vem da dança Eu venho de escola pública Eu danço na escola pública Eu acredito na escola pública E a dança me levou para muitos lugares Através do movimento De acreditar na escola pública Principalmente de ser gente Aqui no dança é para a gente ouvir muito Sobre diversidade E principalmente sobre acreditar nas pessoas E a arte, a dança, a escola Faz com que eu acredite no mundo E nas pessoas No ano passado eu tive a oportunidade De viajar com o Dansep para Paris O Dansep que é o grupo aqui Do Colégio Estadual do Paraná Hoje a gente se apresentou aqui no Guaíra Com a temporada de Porti Homenagem ao centenário de Porti Lazzarotto E no ano passado a gente levou A gente se acostuma Que é um espetáculo de 2019 Que a gente vem dançando há bastante tempo Para se apresentarmos na França Em Paris Onde a gente fez um intercâmbio cultural Entre uma escola brasileira E uma escola francesa Chamada Lice Eugène Delacroix E também nos apresentamos Na Casa do Brasil na França O Dansep também foi um divisor Para a Mariana Que conheceu o grupo de dança em 2017 A jovem vive uma nova trajetória Em sua vida Ela encontrou na dança E na educação artística Um novo horizonte Com o Dansep Mariana teve a oportunidade De viajar para dois países Levando a arte brasileira Para os palcos internacionais E representando A cultura paranaense Em apresentações Foi uma das minhas primeiras E me deixou assim Com brilho nos olhos Porque mostra como A dança e a educação Pode levar a gente Para um lugar muito importante É só você querer Você se esforçar Que a gente com certeza vai longe No último dia 30 de outubro O grupo Dansep Realizou a estreia De seu mais novo espetáculo Porti Uma homenagem Ao renomado artista paranaense Poti Lazzarotto Poti Que foi estudante Do Colégio Estadual do Paraná É conhecido por suas contribuições À arte brasileira Especialmente por suas obras Inspiradas na cultura local E na vida cotidiana A apresentação Explora sua trajetória E influência Resgatando o impacto cultural De seu legado Sob a liderança Do professor Fernando Nascimento O Dansep Integra a Escolinha de Arte Do CEP Desde a sua fundação Em 2011 E é um projeto De dança educativo E cultural Que oferece aulas gratuitas Para estudantes E a comunidade Com esse espetáculo O grupo reforça Sua missão De levar a arte E a educação Ao público Unindo a dança A temas culturais E promovendo o acesso gratuito A atividades artísticas O Dansep Ele trabalha com o princípio Que foi criado Pela professora Pura Oliver Martins Que é a sistematização Coletiva do conhecimento Então tudo que nós fazemos Ela é fruto De uma relação Com os estudantes Fernando conhece Christopher Desde 2011 Desde lá Ele acompanha A evolução Do seu amigo Bailarino Professor Um aluno Como o Cris Eu posso dizer para você Que hoje eu posso falar De um colega de profissão E para a gente É muito legal Quando a gente vê Um estudante Que ele ultrapassa A barreira da ausência Da falta Passa por uma graduação E hoje ele se torna Um colega de profissão Mesmo que seu sonho Pareça impossível A verdade fundamental É a necessidade De lutar até o fim O processo Pode ser árduo Repleto de desafios E obstáculos Mas a esperança Deve prevalecer A educação E a cultura São essenciais Na construção De um futuro promissor Que interessante né gente É extremamente importante Ter cada vez mais instituições Apoiando a arte E alimentando o sonho Desses jovens De viverem da arte De viverem da dança Isso aí E agora é hora De conferir a previsão Do tempo Leonardo está aqui conosco E traz todas as informações Sobre o clima Dos próximos dias Boa noite Leonardo Boa noite Natália Boa noite Laura Boa noite para você De casa Curitiba amanheceu Entre nuvens Nessa tarde Nessa terça-feira Dia 5 de novembro E de acordo Com o Instituto de Meteorologia Um alerta emitido Pelo Instituto Nessa manhã De terça-feira Indicou que a capital Está na rota De tempestades De nível 2 Então para você Que pensa em Sair de casa Tome cuidado E leve o seu guarda-chuva Vamos conferir a previsão Para a próxima semana Na quarta-feira A temperatura Não deve passar De 24 graus Com mínima De 18 E chance de chuva De 73% Na quinta-feira 24 graus De 24 graus Deve ser a máxima De 70% De chuva Na quinta-feira 24 de máxima Também E mínima De 19 graus Com 79% De chuva Na sexta-feira 20 graus Deve marcar A máxima Em São José dos Pinhais Com mínima De 14 graus Com chance de chuva De 82% Para a ponta grossa Quarta-feira Deve ser marcada Por 25 graus De máxima 19 de mínima 72% De chance de chuva Na quinta-feira 24 graus De máxima 19 graus De mínima 79% De chance de chuva E na sexta-feira Para fechar a semana 24 graus De máxima 17 graus De mínima E 77% De chance de chuva Partindo para Paranagorá 27 graus De máxima 22 graus De mínima 77% De chance de chuva Quinta-feira Mantendo os 27 graus De máxima E a mínima De 22 Na sexta-feira Fechando a semana 24 graus De máxima E 21 de mínima É isso aí, Léo Então já dá para separar Um casaco E um guarda-chuva Principalmente em Curitiba Não dá para saber Se vai ou não chover Então é bom levar O seu guarda-chuva Na mochila Sempre se garantindo Muito obrigada, Léo Obrigada, Léo Agora nós vamos para um breve intervalo Não saia daí No próximo bloco Nós temos o quadro Desvendando o Esporte Com Davi Ocha Se te disseram que seu caminho É um só Entenda Que existe um universo Com infinitos caminhos Para você explorar Então questione Transforme E realize A gente vai estar aqui Para te mostrar os caminhos E a sua história É você quem faz Do seu jeito Encontre seu caminho Faça sua história Universidade Positivo E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Atletico Paranaense retornou à zona de rebaixamento após a última derrota no jogo de sábado Confira na reportagem a seguir Dia 2 de novembro Para o Atlético Paranaense era dia de ganhar uma vida extra no Campeonato Brasileiro Tudo favoreceu o furacão na tarde de sábado O jogo era em casa, os ingressos haviam sido esgotados e a torcida prometia apoiar durante os 90 minutos A promessa é de casa cheia aqui na Arena da Baixada nessa tarde de sábado Porque a diretoria faz uma promoção incrível Chamando a torcida de volta ao estádio E a torcida comprou a ideia Expectativa de mais de 37 mil pessoas nessa tarde Para você, qual é o peso da torcida para o resultado, por exemplo? A torcida do Atlético no Brasil, nacionalmente, é conhecida por fazer realmente o caldeirão Aqui na Arena da Baixada E com essa promoção que o Atlético fez Com certeza vai pulsar o caldeirão e a gente vai conseguir as vitórias necessárias Eu acho que a torcida é meio time Com certeza Se tivesse sempre casa lotada, sempre o time ganharia, eu acho Muito mais fácil Hoje a importância da torcida é fundamental, né? E infelizmente, agora que eles estão precisando abrir uma promoção Acho que deveria ser mais frequente Porque tem muita gente que quer conhecer, quer estar participando E a gente sabe da importância da torcida junto ao time Esperamos pelo menos uma vitória de 2x0 Pelo menos está ótimo hoje Para você vai dar 2x0 o jogo, então? 2x0 Porque eu estou escapado, esse rebaixamento aí que Deus o livre no centenário é complicado E para vocês, quanto vai dar o jogo? 3x1 para mim 2x1 está ótimo Quanto você acha que vai dar o jogo hoje? 3x1 para nós Acho que vai ser bem difícil, 1x0 2x0 está ótimo A torcida estava bastante otimista antes da bola rolar E quando o jogo começou, o otimismo se confirmou O Atlético era mais perigoso no ataque do que o time do Vitória Micão de cabeça e Pablo mandando um chute muito forte Obrigaram o goleiro Lucas Arcanjo a trabalhar muito A torcida já estava nervosa Pois o gol não saía E levou um grande susto Quando o Mikael saiu jogando errado E quase entregou um gol de graça para o time do Vitória Mas ele se recuperou e fez uma grande defesa Passado o susto, logo em sequência veio a explosão máxima de felicidade dentro de um estágio de futebol Julimar bate cruzado e ela entra no cantinho Fazendo assim 1x0 para o Atlético Porém a alegria dos atleticanos não durou muito Praticamente no ano seguinte, Alejandro aproveita a falha de Kaique Rocha Bate cruzado e empata o jogo para o Vitória No segundo tempo, quem levou a melhor foram os baianos Mateuzinho recebe um lindo passe de Carlos Eduardo E empurra a bola para o fundo das redes Fazendo assim 2x1 para o Vitória E assim ficou o placar final O Atlético Paranaense perde de virada para o Vitória por 2x1 Com a derrota, o Atlético volta a aparecer na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro E a vitória precisa de virada É isso aí gente, a expectativa do torcedor atlético não está bem alta E não dá para esperar menos com o pacto aí né E agora vamos falar mais um pouquinho de esporte? Davi Rocha está aqui com a gente no estúdio do Tela 1 Com o quadro Desvendando o Esporte Boa noite Davi Boa noite Natália, boa noite Laura Hoje nós vamos falar sobre um esporte que ultimamente se tornou mais popular Mas tem muita gente que ainda não conhece Vamos falar um pouco sobre futebol americano Vamos usar de exemplo a Liga Americana, a NFL 32 times disputam a temporada regular, divididos em duas conferências A conferência americana, nomeada AFC E a conferência nacional, NFC Os oito melhores de cada conferência avançam para os playoffs Os dois sinalistas, um de cada conferência Fazem a final popularmente conhecida como Super Bowl Dentro dos gramados, as equipes são divididas em três Time de ataque, time de defesa e time de especialistas Para marcar pontos, o time de ataque deve levar a bola até a endzone adversária Para avançar no campo, o time tem quatro tentativas para conquistar dez jardas Caso consigam, ganham mais quatro chances para avançar ainda mais Lembrando que o campo tem cem jardas Caso consigam entrar na endzone, anotam um touchdown, ganhando seis pontos e podem escolher entre o extra point, um chute entre as travas em forma de Y ou uma conversão de dois pontos, sendo um mini touchdown Caso não seja possível chutar o fio de gol, a posse de bola será devolvida à equipe adversária através do punch, que é um chute mas sem o alvo próprio O jogo tem duração de quatro períodos de doze minutos cada Ao final, vence quem marcar mais pontos É isso que eu trouxe aqui hoje para vocês O que vocês acharam desse esporte? Ótimo, é muito legal a gente conhecer novos esportes Conhecer mais a fundo até, né? Essas regras do esporte que às vezes a gente não tem tanto conhecimento Muito obrigada, Davi Obrigado, eu que agradeço E a edição do Tela 1 de hoje fica por aqui Obrigada pela sua companhia e a audiência Obrigada e não deixem de assistir a próxima edição na semana que vem E a audiência Obrigada e não deixem de assistir a próxima edição na semana que vem